Você é uma dessas pessoas que procura conhecer os destinos mais incríveis do mundo? Venha nestes dias 6, 7 e 8 de novembro ao Cubo Gigante do Chile, na Avenida Paulista 1842, próximo à Estação Consolação do Metrô, e poderá ganhar a viagem mais inesquecível da sua vida ao Chile. Como participar? É muito simples, são somente três passos. Passo 1. Venha nestes dias 6, 7 e 8 de novembro ao Cubo Gigante do Chile, na Avenida Paulista 1842, próximo à Estação Consolação do Metrô. Passo 2. Tire sua melhor selfie junto ao nosso Cubo Gigante. Quanto mais criativo, melhor. Passo 3. Publique-a nas redes sociais com a hashtag Escapada para o Chile. Quanto mais as pessoas interagirem com seu post, mais chances você tem de ganhar. O prêmio é uma viagem com tudo incluso, para os lugares mais incríveis do Chile. É muito simples. Venha nestes dias 6, 7 e 8 de novembro. Tire sua selfie junto ao Cubo Gigante do Chile, na Avenida Paulista 1842, em São Paulo, e ganhe a melhor viagem da sua vida. Mais informações em www.escapadaparochile.com.br